E na fornalha trouxe livramento Esse é o Deus Que libertou o povo de Israel Que alimento fez cair do céu Com poucos mais difíceis Aciou a multidão Deus Que no madeiro fez o mal cair E ao inimigo fez a fé fugir E manda a vida reviver ao morto Esse é o Deus Que não limita-se ao primeiro céu Que vai além desse imenso mel Que tem todo o poder no céu E aqui o tempo Muda toda hora, muda em todo tempo Não se pode dar exata previsão Tudo pode ser mudado em um piscar Ele tem Tudo é dele, não precisa de ninguém Quem vive com ele sempre tudo tem Ele tem todo o poder no céu e aqui Esse é o Deus Esse é o Deus Que deu vitória ao povo de Pernumar Que fez um forte tempo acalmar E na fornalha trouxe livramento Esse é o Deus Que libertou o povo de Israel Que alimento fez cair do céu Com poucos mais difíceis Que saciou o alto de Deus E no madeiro fez o mal cair E ao inimigo fez a fé fugir E manda a vida reviver ao morto Esse é o Deus Se não limita o céu Que vai além desse imenso mel Que tem todo o poder no céu E aqui Esse é o Deus Que vai além do que os olhos podem ver Esse é o Deus Esse é o Deus Que deu vitória ao povo de Israel Esse é o Deus Que fez um forte tempo acalmar E na fornalha trouxe livramento Esse é o Deus 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 Que não limita o céu O primeiro céu Que vai além desse imenso mel Que tem todo o poder no céu E aqui Esse é o Deus Esse é o Deus Esse é o Deus Nada vai ir bem Vai tomar Tempo ruim Grande e temporal Exabou sobre ti tudo aquilo O que você mesmo plantou pra você A meteorologia Da consciência te diz Que vai continuar A chover Meu medo era esse Que entre os dias mais Que entre os dias mais Tu fosses apanhado Por este temporal Com a casa vazia Com a casa vazia Nas armaduras de Deus Sem forças pra vencer O inimigo teu Tua consciência te diz Que o tempo não vai mudar Mas eu digo que vai Porque Deus ele é Deus Fala com Deus Fala com Deus Entre fecha a porta Do quarto E cai de joelhos Pra Deus Conta tudo Não escondas nada E faz o propósito Com Deus O clamor De quem conta A verdade Tem passagem Livre No coração De Deus Fala com Deus Deus te ama Te sombra E me errou Porque és também Filho seu Não te curmes É o tempo ruim Tudo está no domínio De Deus Levanta Esteja tua mão E recebe de Deus Tudo novo Você vai ver Que o inimigo roubou Os teus bens E tocou E tua carne doeu Não lembrou Que o teu coração Tem um forte segredo Com Deus A confiança Que tu tens em Deus Ele não pode roubar Você vai ver Todos que te amaldiçoaram Vão ter que te ver Triunfar De vergonha Todos vão chorar Ao ver que o Senhor Teu Deus Overdeu Toda a maldição Em bênção Fala com Deus Fala com Deus Entrefecha a porta Do quarto E cai de joelhos Pra Deus Conta tudo Não escondas nada E faz um propósito Com Deus O clamor De quem conta A verdade Tem passagem Livre No coração De Deus Fala com Deus Não te ama Te sonda E perdoa Porque esta O bem Filho seu Não te formes É o tempo ruim Tudo está Do domínio De Deus Levanta Estende tua mão E recebe De Deus Tudo novo Fala com Deus Entrefecha a porta Do quarto E cai de joelhos Pra Deus Conta tudo Não escondas nada E faz um propósito Com Deus O clamor De quem conta A verdade Tem passagem Livre No coração De Deus Fala com Deus Não te ama Te sonda E perdoa Porque esta O bem Filho seu Não te curves É o tempo ruim Tudo está No domínio De Deus Levanta Estende tua mão E recebe De Deus Tudo novo 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 Quem olha para mim Não sabe o que passou Não sabe o que eu vivi Sente tanta dor Sofri decepções Calunhas e difamações Meus irmãos olhavam e diziam Lá vem um sonhador Me venderam como escravo Me trataram como lixo Me puseram na prisão Sem eu cometer delitos Mas onde eu colocava as minhas mãos Deus abençoava Abençoava Me prisoneio Fui ser chefe da prisão Sempre tendo Deus em primeiro lugar Em meu coração Deus foi trabalhando e foi agindo E de José escravo passei a ser Governador do Egito Não vai ser assim Quando ninguém esperar vai acontecer Deus vai te tirar da lama e vai te erguer Vai te exaltar na terra e vai ser Pra todo mundo ver Quem olhava de longe e dizia Olha ali lá vem sonhador Vai olhar e perceber que Deus realizou Todos os sonhos que você sonhou Pode estar no calabonço Se está lá no deserto Deus vai visitar Foi vendido Mas é plano de Deus Se está lá no deserto Se está lá no deserto Quem te viu até falou que não tinha futuro Vai ver que Deus exaltou Levantou do lucro Tem cadeira preparada pra você Essa prova vai ser que você vai ver Deus escreve Deus escreve a nova história E essa história É de vitória Vai ser assim Quando ninguém esperar vai acontecer Deus vai te tirar da lama e vai te erguer Vai te exaltar na terra e vai ser Pra todo mundo ver Quem olhava de longe e dizia Olha ali lá vem sonhador Vai olhar e perceber que Deus realizou Todos os sonhos que você sonhou Todos os sonhos que você sonhou Vai ser assim Quando ninguém esperar vai acontecer Deus vai te tirar da lama e vai te erguer Vai te exaltar na terra e vai ser Pra todo mundo ver Quem olhava de longe e dizia Olha ali lá vem sonhador Vai olhar e perceber que Deus realizou Todos os sonhos que você sonhou Deus escreve a nova história E essa história É de vitória Acho que é esse povo que só tem vitória Acho que é esse povo que só tem vitória É o povo de Deus Mas quem é esse povo que só tem vitória Quem é? É o povo de Deus Não existe outro povo como este povo Que canta a vitória Antes de pelejar Antes de pelejar Derrota a baal só com uma oração Através de louvor abri até prisão Vendido pro Egito ali acusado Detido por não se render ao pecado Porém é guardado Porém é guardado nas mãos do Senhor Que faz o preso ser governador Mas quem é esse povo que só tem vitória Quem é? É o povo de Deus Mas quem é esse povo que só tem vitória Quem é? É o povo de Deus Não existe outro povo como este povo Que entra sorrindo no meio do fogo Através do grito derruba a muralha Derrota o inimigo sem uso de arma Ora e pede para não chover Assim acontece ao povo que crê Este é o povo que Deus escolheu O povo que elegeu para encher de poder Mas quem é esse povo que só tem vitória Quem é? É o povo de Deus Mas quem é esse povo que só tem vitória Quem é? É o povo de Deus Mas quem é esse povo que só tem vitória Quem é? É o povo de Deus Mas quem é esse povo que só tem vitória Quem é? É o povo de Deus Não existe outro povo como esse povo Que mesmo morrendo pode reviver Portas abertas pra ele passar Começa de vida eterna ganhar Não tem falta de água e nem alguém zé Não falta alimento do céu que vai mandar Povo humilde que faz a diferença Povo que sobe e me sombra contar Quem é esse povo que só tem vitória? Quem é? É o povo de Deus Mas quem é esse povo que só tem vitória? Quem é? É o povo de Deus Não existe outro povo como esse povo Que vive no mundo, mas não é da vida Venceu o inimigo em nome de Jesus Povo que foi comprado um dia lá na cruz Está decretada a promessa de Deus Vamos embora pra não mais voltar Povo escolhido, eleito de Deus Que a sua glória irá contemplar Mas quem é esse povo que só tem vitória? Quem é? É o povo de Deus Mas quem é esse povo que só tem vitória? Quem é? É o povo de Deus, mas quem é esse povo que só tem vitória? Quem é? É o povo de Deus, mas quem é esse povo que só tem vitória? Quem é? É o povo de Deus